Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista mais uma vez sejam bem-vindos a nossa plataforma e de antemão trazendo essa situação de Anilson me chamou a atenção os comentários dos torcedores Alvi Rubros aqui após o jogo contra o Retro e também de outras partidas em relação às atuações de Anilson tem sido altamente questionadas pelo torcedor Alvi Rubro e é isso que a gente quer discutir Dado Cavalcante ele vai precisar definir a posição de Anilson se ele é zagueiro, se ele é lateral e a composição defensiva do Náutico vai precisar passar por ajustes também vamos levar em consideração Anilson ao longo da temporada se continua, se não continua, qual é a situação contratual e a partir de agora a gente vai trazer esses detalhes aqui para o nosso torcedor se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista é muito importante a sua inscrição, deixa o like nesse conteúdo e deixa também o teu comentário minha gente, não sei nem o que falar sobre a Anilson porque é um cara que apareceu na temporada passada com uma oportunidade de mercado para o Náutico que estava pegando ali as últimas peças para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro um jogador que estava na quarta divisão disputando o campeonato com o Aimoré do Rio Grande do Sul tem contrato vigente com o São Paulo e é um cara que vive tanto dentro de campo, duas faces, como também fora de campo e eu explico o porquê Anilson é altamente criticado pela torcida do Náutico muito em razão dessa posição tomada por Dado Cavalcante em tornar Anilson um zagueiro nesta temporada já fez partidas até assim na Série B passada quando o Dado já era treinador mas falta combatividade a Anilson é nítido que dentro das partidas ele não demonstra ser aquele zagueiro aquele cara da contenção, não é é um cara que tem uma característica de um passe como por exemplo, muita gente fala daquela bola que o Júlio recebeu na frente do lance que poderia ter sido pênalti mas aquele lance, aquele lançamento Dado foi justamente dos pés do Anilson é um cara que se destaca nesse aspecto mas defensivamente, para aquilo que Dado Cavalcante está propondo para o jogo do Náutico ele não está servindo e principalmente as laterais do Náutico que hoje contam com o Vitor Ferraz e com a presença do Diego Ferreira jogadores de outras características Vitor Ferraz quando está em campo por exemplo ele sai da lateral e vai servir praticamente como meia como um jogador que atua ao lado de um volante por dentro Diego Ferreira contra o Retro e também contra o Atlético de Alagoinhas foi praticamente um ponta deixando o Anilson fazendo a recomposição sendo um zagueiro porque o Anilson vai fazer a zaga e vai fazer a lateral e não faz nem a zaga e nem a lateral e isso de uma certa forma dificulta o jogo do Náutico defensivamente falando e ainda não trouxe mais transtornos mais problemas com as partidas ruins até que o Anilson vem fazendo muito por conta dessa decisão de Dado Cavalcante não estou aqui elogiando o jogador dizendo que é o primor da técnica nada disso mas se ele já atua ruim ele vem sendo prejudicado com a forma que o Náutico tem atuado com ele que ora ele é lateral e ora ele é zagueiro na mesma partida e isso causa uma confusão de um jogador que já oscila dentro da partida então precisamos dessa definição em relação a Anilson se ele vai ser zagueiro ou se ele vai ser lateral e é um jogador que ele vive esses momentos dentro do jogo ora ele é lateral, ora ele é zagueiro e também fora de campo altamente criticado pelo torcedor mas até em matérias vistas na temporada passada em sua reta final um jogador que tem contrato com o São Paulo até o final do ano tem contrato com o Náutico até o fim de abril não se sabe de sua permanência e eu quero até a opinião do torcedor Alvi Rubro em relação a isso se continuaria com o Anilson ou não já sei até da resposta da maioria do torcedor do Náutico em relação a isso mas é um atleta que para o São Paulo é um ativo pode ser aí um cara que venha a gerar um determinado lucro para o São Paulo num futuro próximo existiram sondagens de clubes europeus por Anilson não sei qual futebol que os europeus estão acompanhando eles particularmente devem ter uma outra análise sobre futebol até mesmo levando em conta a idade do jogador como o atleta se posiciona em campo algumas características específicas porque num contexto geral a gente enxerga que Anilson é um cara que não contribui para esse jogo do Náutico principalmente nessa saída de três que Dado Cavalcante tem insistido bastante com Diego Matos com Anilson com Denilson Denilson é o único de combate aí é o único Náutico quando enfrentar uma equipe que tenha um lateral um ponta esquerda bom e um ponta direito também da mesma qualidade vai ter muitas dificuldades nesse aspecto por conta da recomposição então é uma situação que precisa ser tratada pelo Náutico acredito eu que Anilson não deva continuar é um cara que por mais que o Náutico tente colocá-lo como titular mas agora com a chegada de Paulo Miranda a concorrência até do próprio Odivan também querendo espaço na defesa vai ficar difícil para Anilson quem sabe continuar os seus trabalhos no Náutico a partir do Campeonato Brasileiro como últimas informações aqui para o torcedor Regis Tossati Vitor Ferraz e Paulo Miranda podem ser as novidades do Náutico no jogo contra o Retro Anderson como titular ou como reserva? ainda dúvidas na cabeça do técnico Dado Cavalcante o Náutico que só volta às atividades neste sábado pela manhã no CT tem um treinamento também no domingo à tarde no mesmo local para a definição de sua equipe que enfrenta o Porto na segunda então o Náutico ganha essas opções até porque eles já participaram do último jogo treino do Náutico a vitória contra a H por 6x0 o Regis Tossati participou o Paulo Miranda participou Vitor Ferraz foi a novidade recuperada e o Náutico também vivendo a expectativa pela chegada de Jael já está de malas prontas até a informação do repórter Antônio Gabriel destacando que houve problema no voo do jogador para a chegada da capital pernambucana mas é aguardado sim pela diretoria do Náutico está tudo acordado entre Náutico e Jael para a temporada 2023 comenta à vontade deixa a tua opinião se inscreve no canal e vem com a gente um forte abraço a todos e até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí